E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarronline.net Mais uma pergunta que eu vou responder Por que eu não consigo desenvolver ritmo? Por que eu não consigo aprender uma bossa nova? Por que eu não consigo aprender variações do rock? Por que eu não consigo aprender reggae? Por quê? Porque a nossa mão direita, que é a principal responsável pelo ritmo Ela precisa de coordenação Olá a todos, meu nome é Júnior Ora aqui, sou o Bernardo do Campo Estou aqui para falar do curso de guitarronline Estou muito satisfeito com o curso É um investimento muito baixo Pela qualidade que o curso oferece Estou aprendendo muito com o curso Se você quer aprender guitarra de verdade Uma maneira que gere o resultado Em concurso de guitarronline Quando o pessoal que já jogou futebol Tentou chutar a bola pela primeira vez A bola não foi na direção que tu pensaste que ela deveria ir Ou quem já treinou vôlei, por exemplo Quando vai tentar dar um saque Vai errar a bola, também não vai passar pela rede Por quê? Não tem coordenação Então para isso é preciso, é necessário Fazer um trabalho com a mão direita Que é de muita repetição Para quem tem muita dificuldade com ritmo É preciso uma repetição enorme Mas com muita determinação, digamos assim Mas com muita repetição e regularidade Tá legal? Então para isso, eu vou mostrar aqui para vocês Um exercício de bateria Que ele é muito simples Mas ajuda demais a compreender a divisão de tempo e de ritmo Para poder desenvolver melhor a mão direita Por quê? O que acontece quando a gente toca ritmos mais complexos Como por exemplo Eu estou com um band-aid bem na ponta desse dedo Então está difícil de tocar com muita qualidade aqui Mas por exemplo, eu vou tocar uma bossa nova Aqui está mais para samba Então O que acontece? Aqui eu tenho muita quebra Mas como é que eu faço para entender essas quebradas? Eu preciso entender primeiro a parte reta E é o que o pessoal não consegue fazer Muitas das vezes a coisa mais simples Que é seguir o metrônomo Então tem um exercício que eu vou passar de bateria Ah, tem uma coisa para te lembrar Quem quiser fazer parte do grupo do WhatsApp O link de convite para entrar no grupo aqui do WhatsApp do canal Está aqui na descrição Então vem fazer parte aqui do grupo Que bomba O pessoal se ajuda muito Troca PDF E de vez em quando Eu mando alguns vídeos Dando algumas dicas lá Praticamente todo dia eu mando algum vídeo No grupo dando alguma dica Aquilo que é possível eu ajudar E também conhece o curso de guitarra online Por falar em curso de guitarra online Ponto net Aproveitem o valor que está aí em vigor ainda Porque logo mais vai sofrer uma alteração Porque o curso está ficando mais rechonchudo Estão subindo novos módulos E vai ficar um curso bem rechonchudo O suporte vai ser o mesmo Eu vou continuar ali praticamente 24 horas na vida dos alunos E também o material de apoio vai ficar mais rechonchudo também E por isso a gente vai ter que alterar um pouquinho esse valor Não vai ser nada exorbitante Mas aproveita enquanto está apenas 12 vezes de 37 reais No cartão de crédito No boleto somente à vista Mas vamos lá Esse exercício aqui de bateria que eu aprendi Ele segue exatamente o padrão Que é esse aqui A gente vai trabalhar com semínima Depois vai dividir a semínima ao meio Que é a colcheia E depois vai dividir a colcheia Ao meio que vai dar a semicocheia É uma coisa simples Que ajuda muitíssimo Mas é preciso ter paciência para repetir Então aqui eu tenho o tempo 1, 2, 3 e 4 Tá legal? E aqui está o tempo 1 Aqui está o tempo 2 Aqui está o tempo 3 Aqui está o tempo 4 Aqui é a mesma coisa 1, 2, 3 e 4 Tá legal? E agora como é que eu faço para praticar isso daí? Na bateria a gente trabalha Isso aqui é um dos primeiros rudimentos da bateria Olha aí eu dando aula de bateria Um dos primeiros rudimentos de bateria Que é fazer isso aqui Tá, 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 tá Aí eu fiz as primeiras figuras aqui de semínima Que é uma batida por tempo Tá, 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 pá, pá 1, 2, 3, 4 E agora eu vou dobrar Ou seja, eu vou fazer duas figuras para cada tempo Então vai ficar 1, 2, 3 e 4 Tá, 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 tá Olha só a primeira figura Tá, 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 tá A segunda Tá, 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 tá Agora a terceira Tá, 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 tá E aí tu pode começar praticando batendo palma 1, 2, 3, 4 1 e 2 e 3 e 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aí coloca o metrônomo junto Opa, peraí, tá errado aqui 3, 4 1, 2, 3, 4 1 e 2 e 3 e 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 e 2 e 3 e 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Começa mais lento, eu tô fazendo um pouquinho rápido, né? Mas aí vocês podem pegar Pode trabalhar isso em escalas Pode trabalhar isso nos acordes Mas enfim, o que importa é seguir essa ordem aqui Vou pegar um sol com pestana Tá legal? Tá legal? Alterna, tá? Eu comecei fazendo tudo pra baixo Mas é melhor alternar sempre Aí depois tu pode fazer trocando de acordes Então eu vou fazer o sol Vou fazer o lá menor e o ré 3, peraí 1, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 É que tá com delay, né? Então é o seguinte, gente Fazendo esse passo a passo Depois vocês vão aprender Que tirando o primeiro tempo E tocando só a metade do primeiro tempo Por exemplo Eu faço o ré Pegue, ó Ok 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Depois aqui a mesma coisa Por exemplo Pra fazer funk, ó Aquela levada bem funk Percebe, ó Só com semicolchê Tá sacando? E também fazendo uma mistura Que isso aqui tudo Eu consigo tocar Boaça nova 2, tá um pouquinho rápido Tá, tá, tá 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 Então eu começo a aprender A observar melhor A divisão De tempo A divisão Das figuras musicais Dentro da música Fazendo esse simples exercício aqui Mas precisa Tá com isso aqui Muito claro Qualquer hora Que escutar o metrônomo Tem que saber fazer isso aqui Que é a forma simples Uma nota por tempo Duas notas por tempo E depois quatro notas por tempo Eu sei que isso daqui Não é tão simples assim Mas é por isso Que eu tenho o curso De guitaronline.net Pra te ajudar Os primeiros módulos Eu ensino Exatamente aquelas primeiras Batidas mais básicas E tal E dedilhado Muita gente Deixa o dedilhado de lado Deixa as batidas Simples de lado E quer aprender Coisas mais complexas Antes de compreender Aquilo que é o mais básico Tá legal, gente? Então é isso daí Um abraço Espero que tenham gostado do vídeo E se inscreve no canal Dá o joinha também E compartilha com a galera E vem pro grupo do WhatsApp Daqui do canal Os links todos estão na descrição E também Conheça o curso de guitaronline.net Aproveita o valor Que tá bem pequenininho Mas logo mais A gente vai ter que Alterar esse valor aí Beleza, gente? Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo